Oi gente, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, hoje eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês, a cada um dos meus inscritos. Hoje eu faço, hoje não, eu já fiz um ano de canal, mas estou comemorando hoje com vocês e agradecer também aos mais de 20 mil inscritos. Gente, eu estou muito feliz, de coração eu falo para vocês, eu estou muito feliz ter chegado até aqui, já está até aqui com todos vocês aqui no meu canal, muitos comentários, muitos elogios, agradeço de coração, tá? E se não fosse vocês, eu não estaria até hoje aqui no YouTube e nem tão pouco com mais de 20 mil inscritos, não é verdade? É isso aí gente, gente, de coração agradeço a cada um de vocês, era para mim ter feito uma comemoração maior, eu gostaria de ter reunido meus irmãos aqui para comemorar junto comigo, mas não tive condições dessa vez, falo de coração para vocês, não tive condições de reunir meus irmãos aqui dessa vez, tá? Então estou aqui, né, com essa homenagem humilde, mas de coração agradecer a cada um de vocês, em especial também, né, apesar de muitos elogios que eu tenho, né, nos meus comentários, não vou num desfaço de nenhum, eu recebi também aqui um e-mail, até eu imprimi para ler para vocês, eu não vou falar o nome dele todo, eu vou só falar só o primeiro nome, Edson, ele mandou esse e-mail para mim, achei muito assim, muito carinhoso, sabe? E para mim é muito gratificante isso, boa noite senhora Rose, como vai, tudo bom? Espero que sim, chamo-me Edson, sou do interior de São Paulo, dia dia desses, interior de São Paulo, dia desses, deparei-me com a senhora, narrando um fato de cunho sobrenatural, gostei muito de sua narração, simples, interessante e objetiva, está de parabéns, ok? Muito legal, continue assim, muito bom mesmo, desde já, tudo de bom, forte abraço. Achei muito bonito, sabe, o carinho dele assim com a minha pessoa, muito bonito mesmo, eu respondi para ele, agradeci a ele e ele até mandou um outro e-mail, né? Nossa, fico feliz em saber que recebeu e leu a minha mensagem, falei de coração, não vou ler tudo, às vezes, a resposta dele aqui, mas Edson, eu te agradeço, tá? Todo o seu carinho, tá bom? Pela minha pessoa e pelo meu canal aí, né? E a todos os meus inscritos também, que tem muitos que deixam sempre, me elogiam muito nos meus comentários, tá? Não desfaço de nenhum, não, aliás, eu respondo a todos com muito carinho, tá bom? Bom, gente, era esse vídeo que eu queria fazer para vocês aí, em agradecimento mesmo, de coração, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e quero agradecer em especial uma pessoa aqui, né? Amigos nossos aí de canal, muita gente conhece, essa pessoa, assim, ela me ajudou muito, né? Me ajudou muito aqui no meu canal, às vezes, talvez ela nem saiba, né? Mas eu já até fiz um vídeo aqui em agradecimento a essa pessoa, mas é uma pessoa simples e uma pessoa que ajuda muito, viu, gente? Uma pessoa que me ajudou muito, me deu muito apoio. Eu, no início, eu tava muito desanimada do meu canal, eu não sabia e foi através dessa pessoa que eu tive forças para continuar o meu canal e, pelo incentivo dessa pessoa, eu toquei em frente e consegui muita coisa através, através das palavras dele, através, sabe? Meu canal, assim, eu fui em direção ao dele, tá? Eu segui as coisas dele, então foi uma pessoa que me ajudou muito aqui no YouTube, porque eu acho assim, sabe? As pessoas, às vezes, chegam num patamar, né? E tem aquela mania de falar, ninguém me ajudou, eu cheguei aqui sozinha. Ô, gente, olha, eu escutei isso quando eu tava com, olha só, eu tava com 60 inscritos. Eu nem sonhava, eu não sabia como é que mexia com o YouTube, eu não sabia como é que conseguia inscritos, sabe? Assim, eu não, eu não, eu não, eu era leiga, mas leiga de tudo, eu não sabia direito, eu entrei assim, é, é, sem saber de nada no YouTube, eu não sabia de live, eu não sabia, sabe? E, assim, eu até na época, eu, eu, muito ingênua, falo mesmo de coração, né? Eu até pedia ajuda a um canal que eu já seguia, que eu gostava de assistir antes de eu ter canal, canal, porque antes de eu ter canal, eu já tinha uma conta no YouTube, só que essa conta, eu não continuei com essa conta no meu canal, porque eu, eu fiz outra, eu não sabia, gente, eu não sabia, gente, eu não sabia, de coração, eu não sabia, tá? Nem como fazia direito, conta, essas coisas, acabou eu montando uma outra conta, mas eu já tinha uma conta no YouTube, e eu seguia vários canais, vários canais, principalmente esse canal, né? É, e eu pedi ajuda a essa pessoa, nossa, vocês não tem noção da, da resposta que eu tive, acho que quando viu, né, que meu canal tinha 60 inscritos, falou, o que que eu vou, o que que eu vou ajudar uma pessoa dessa? O que que eu vou conseguir, o que que eu vou, como é, como se diz, o que que eu vou conseguir através de uma pessoa dessa, pra mim? O que que vai adiantar eu, né? E é o tipo da pessoa também que quis, que falou, ninguém me ajudou, cheguei até aqui, nunca pedi inscrição, nunca pedi pra ninguém se inscrever, nunca pedi ninguém pra mim dar um like, é, é, as pessoas depois de um certo tempo, é, perde a humildade, né, no início, você vai ver o, 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 os vídeos da pessoa no início, não é uma humildade, uma coisa, e depois de um certo tempo, já aquela rompança, aquela coisa, aquela, né, é, 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 gente, é incrível, como que as pessoas mudam, né, e aí depois é que eu vi o porquê que essa, essa pessoa fez isso comigo, que realmente, o meu canal com 60 inscritos, ninguém se interessa, né, e eu não sabia, eu pedi pra me ajudar, assim, sem, sem, por ingenuidade mesmo, sabe, eu, com sinceridade, eu, eu, foi assim, sem maldade, hoje, eu achava que ela podia, que a pessoa podia me ajudar, mas depois é que eu vi, só que hoje, eu falo mesmo, eu ajudo muito os canais, independente se tem 27 inscritos, se tem 20 inscritos, se tem 10 inscritos, eu tô me inscrevendo, eu tô correndo atrás, eu visito os canais, eu não estou nem aí, eu posso ter, gente, até uns 100 mil inscritos, é, é, a minha humildade não vai mudar, lógico, eu sou humilde mesmo, eu sou uma pessoa humilde, e, com certeza absoluta, o meu modo de, de ver a vida não vai mudar de espécie alguma, eu sou Rosilene, meu nome é Rosilene, vocês me conhecem por Rose, né, meu nome é Rosilene Ferraz Ruas, e, 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 meu canal é Rose Ruas, né, então, assim, essa Rosilene e a Rose, são as mesmas pessoas, não vão mudar nunca, nunca, tá, Rose, porque todo mundo aqui fora me chama de Rose mesmo, tá bom? E, 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 assim, gente, é isso aí, eu acho que é uns ajudando os outros, um dando a mão pros outros, né, porque um canal tem 27 inscritos, 15 inscritos, que você não pode apoiar aquele canal, isso me pegou muito, sabe, me pegou muito na época, porque eu não sabia, eu não tinha maldade, hoje eu vejo que muitos canais que chegam num patamar, a pessoa já muda completamente, completamente, já não é aquela pessoa que você conheceu quando tinha 200 inscritos, é triste, isso é triste, né, mas acontece, infelizmente acontece, a humildade, dinheiro é incrível, né, o dinheiro quando começa a entrar na vida da pessoa, arrebenta, parece que arrebenta, não é em todos, não, tô generalizando não, tá, gente, tô generalizando não, tem muita gente aí com canal grande, são pessoas que continuam humildes, são pessoas boas, são, sabe, eu não tô generalizando, são alguns, tá, inclusive esse que eu tô falando, que eu pedi ajuda quando eu tinha 60 inscritos, porque eu já seguia essa pessoa antes de eu entrar pro YouTube, muito antes, né, eu já tinha conta no YouTube há anos, né, só que eu não sabia o que era canal, não sabia mesmo, eu era leiga de tudo, hoje eu tenho mais maldade, assim, em ver as coisas, sabe, só que se me pedirem ajuda, como sempre estão me pedindo, eu sempre estou ajudando, com toda certeza, tá, com toda certeza, e eu posso ter 100 mil inscritos, posso ter 200 mil inscritos, que eu vou continuar ajudando à medida do possível, que às vezes, gente, olha só, eu tento responder a todos os canais, tem hora que eu não consigo, mas eu faço o possível, tá, eu faço o possível, eu respondo a todos, eu entro em todos os canais, principalmente aqueles que me visitam, entendeu, eu não deixo, não deixo de jeito nenhum, às vezes eu não recebo notificações, mas aí, quando eu assusto, eu corro atrás, pra ver o que que aconteceu, porque o YouTube tem isso também, né, bom, gente, eu não vou aumentar muito isso aqui, não, então, a pessoa que eu quero agradecer aqui, em público aí, né, pra todo mundo ouvir, o nome da pessoa, o nome do canal, é o Robson de Paula, tá, muito obrigada, tá, muito obrigada, amigo, você sempre me apoiou, tá, acho que você não sabe disso direito, mas foi através do segundo canal que você abriu, que você tinha perdido o primeiro, que eu te conheci, e através das suas forças, sabe, das suas palavras ali, e da sua pessoa, eu consegui seguir meu canal em frente, você me deu muito apoio nisso aí, você não tem noção, tá, então, hoje eu te agradeço de coração, que Deus te abençoe grandemente, tá, eu fico até emocionada, sabe, gente, porque é difícil, o canal dele é o canal Salada de Frutas, vocês visitem o canal dele, quem ainda não conhece o canal Salada de Frutas, vai lá, visita, se inscreva lá, vocês vão gostar, tá bom, mas é isso aí, amigo, um grande abraço pra você, tudo de bom pra você aí, né, na sua vida aí pra frente, tudo, tá bom, às vezes eu sumo do seu canal, mas quando eu apareço, eu ponho os vídeos todos em dia, porque tem dia que não dá, gente, é incrível, às vezes eu tenho muito problema aqui no prédio, porque é condomínio, outro dia, foi sexta-feira aí, um dia aí na sexta, só não deu polícia porque o bicho pegou lá embaixo com o negócio de um vazamento, bombeiro, tive que chamar um outro, e olha que era vazamento dentro de apartamento, não é vazamento no condomínio, mas não tava achando o registro lá no telhado pra fechar a caixa d'água, não, foi um horror, então aí você imagina como que eu fiquei, né, mas é isso aí, gente, não vou prolongar mais esse vídeo não, mas muito obrigada a todos vocês, tá, a cada um de vocês mesmo, de coração eu agradeço a cada um de vocês, todos aqueles que me seguem, todos aqueles que estão no dia a dia ali comigo, e contem comigo, precisando podem contar comigo, tá, eu posso ter 30 mil inscritos, pode ter 40, 50, 100, 200, 300, Rosilene e Rose Ruas é a mesma pessoa e a mesma humildade, não vai mudar, tá, independente de qualquer coisa, eu não mudo, eu sempre fui assim, eu sempre serei assim e sempre vou ser assim no meu canal, essa pessoa simples, sou uma pessoa simples, sou uma pessoa pobre, não tenho dinheiro, tá, não tenho luxo, vivo minha vida simples mesmo, tá bom, e é isso aí, gente, beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até o próximo vlog, e muito obrigada a todos, tchau, tchau.